Então vem mulher, que tu nunca passa fome Então vem mulher, que tu nunca passa fome Se corre o bicho pega, se ficar o bicho come Ele te come, te come, te come, te come, te come, te come Depois de lá fora Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois de lá fora Ué, vem mulher pro baile funk, que é um encontro da gostosa Hoje o DJ é foda Fumar maconha e desce lá torta Hoje o DJ é foda Fumar maconha e desce lá torta Ele te come, te come, te come Depois de lugar fora Ele te come, te come, te come Depois de lugar fora